Ô, Mônica, tem certeza que devo ir? Claro, mamãe pediu o elefante da Sica. Entra, entra! Mãe já trouxe o elefante. Ótimo, ponha na panela. Sobe! Vamos, sobe! Pronto, mãe. Ô, Mônica, ponha o elefante certo na panela. O mais vermelhinho, que rende mais, o que dá mais sabor. O extrato de tomate elefante da Sica. Se a marca é Sica, bons produtos indica. Não, 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 não.